Era o grande prêmio da Austrália da temporada de 2008, na Fórmula 1. Era a corrida de estreia do campeonato, e tudo podia prometer naquela temporada uma revanche da McLaren, que tinha perdido para a Ferrari de Kimi Raikkonen no título de piloto, porque de construtores a McLaren tinha dominado. Com o Fernando Alonso fora da equipe, Lewis Hamilton era praticamente protagonista da equipe inglesa, com um companheiro não tão competitivo ao lado. Na corrida da Austrália, aconteceu aquela zona que todo mundo conhece. Felipe Massa abandonou, Kimi Raikkonen ficou lá pela oitava posição, Kubitz abandonou também, Rick Haenfeld conseguiu chegar no pódio, e é claro, Lewis Hamilton conseguiu ganhar o grande prêmio daquele ano, inaugurando a temporada de 2008 com uma vitória da McLaren. Porém, completando o pódio, além do Hamilton e Raikkonen, tinha ninguém mais, ninguém menos que o jovem Nico Rosberg, que estava na equipe Williams. E era a primeira vez que os dois pilotos se encontraram no pódio, e aquela não ia ser a última, porque o mundo ia ver muitos pódios com essa dupla, que praticamente eram amigos naquele ano, só que conforme os anos se passando, e se tornando companheiros de equipe e decidindo títulos, a amizade ia virar uma rivalidade. Eu começo o episódio assim, aqui no canal Nuno Prime, falando da rivalidade entre Lewis Hamilton e Nico Rosberg. Mas calma aí, antes da gente continuar em 2008, vamos voltar lá atrás, lá nos anos 90, quando os dois pilotos eram jovens, eram crianças. Vamos falar de como eles começaram, porque praticamente a rivalidade deles começou antes da Fórmula 1. Para vocês verem como que essa rivalidade até que é muito boa de contar, e vale a pena estar nesse episódio aqui, nessa série. Enfim, os dois foram companheiros de kart, principalmente lá no ano 2000. Mas antes disso, a gente tem que falar que o Lewis Hamilton, ele começou o kart, lá em 93, quando ele tinha 8 anos de idade. Enquanto o Rosberg começou um pouco mais cedo, e obviamente acabou começando um pouco mais novo, quando tinha 6 anos, e começou em 91 a correr nos karts. Daí, nos anos 2000, no ano 2000, eles correram juntos pela equipe Mercedes-Benz McLaren... Ah não, isso é na Fórmula A, perdão. Mas eles conheceram no kart nos anos 2000, foram companheiros de equipe, e daí depois eles foram para a Fórmula A na McLaren, Mercedes, não sei o quê. E lá, eles acabaram se tornando companheiros, foram lá amigos, o Lewis Hamilton ganhou lá na Fórmula A, e quando o Rosberg ficou lá pela quarta, quinta posição, não ficou tão longe do Hamilton. Não ficou tão perto, mas não ficou tão longe. Aí que tá. E daí, era uma boa dupla, eles até competiam, corrida, apostando pizza. Eles competiam, corrida, entre os dois, e valendo pizza. Pra vocês verem, que a amizade era boa entre os dois, a rivalidade ficava dentro das pistas, mas fora eles até que tinham umas brincadeiras legais, como exemplo, apostar pizza. E teve até o antigo chefe deles, o tal de Dino Chiesa, não confundiu o Chiesa com aquele cara lá da Eurocopa da Itália. O Dino, ele disse que ele admitiu duas coisas. Uma, o Hamilton, o Lewis Hamilton, era muito rápido. Mas, em compensação, no outro lado, o Nico Rosberg sabia analisar direito. Ele era mais analítico, como posso dizer. Enquanto o Hamilton era rápido, o Rosberg era, como posso dizer, mais analisava. Ele pensava um pouco mais. Enquanto o Hamilton, pum, ia rápido pra Chuchu. Enfim, daí, esse era o principal Ford da dupla. Cada um tinha uma personalidade, e essas duas personalidades eram muito importantes pra conseguir vitórias. E essa personalidade não foi só nessa dupla. Foi uma outra dupla que vai ir no próximo episódio, semana que vem. Acho que vocês já sabem qual é. Duas coisas que eu queria falar. Nessas coisas dos karts, Fórmula A, que eles corriam pra apostar pizza, é um relato do Robert Kubica. Kubica, que correu depois com eles na Fórmula 1 também. Ou seja, babou a galera. É o trio que tava na Fórmula 1 anos depois. Claro que o Robert Kubica acabou abandonando depois, devido àquela colisão dele no rally. Mas, enfim, era a galera da temporada de 2008. Entendeu? E outra coisa que tem pra falar... O que eu via falar, mas tudo bem. Ah, é, óbvio. Óbvio, a gente não tem que falar de Nico Rosberg no automobilismo sem falar que o fato de ele começar a correr no kart foi muita influência do pai dele, o Kek Rosberg, que foi campeão da Fórmula 1 naquela temporada maluca de 82, que o Kek Rosberg foi campeão com apenas uma vitória. Uma vitória. Claro que teve pódio, teve não sei o quê, conseguiu ter uma regularidade de pontos, mas vitória só foi uma. E aí conseguiu ganhar. Teve gente que conseguia duas, três vitórias e abandonava o resto das corridas e ou não pontuava, ou se pontuava, pontuava muito mal. Enfim, Kek Rosberg foi o mais secular naquela temporada e acabou sendo campeão por um ponto. E essa influência do pai acabou indo pro filho, o Nico Rosberg, que mais tarde ia ser campeão. Mas calma que a gente já vai chegar lá. Enfim, daí, conforme os anos passando, cada um seguiu o seu caminho. O Nico Rosberg acabou indo um pouco mais cedo na Fórmula 1 comparado ao Lewis Hamilton. Foi lá em meados de 2006. Enquanto o Lewis Hamilton foi um ano depois, 2007, depois de ter ganhado competições da GP2, principalmente. O Nico Rosberg foi pra Williams, onde ele conseguiu pontos e tal, e mais tarde ia conseguir pódios, como tinha falado antes. Enquanto o Lewis Hamilton tinha conseguido ir para a McLaren, justamente numa equipe que queria ser companheiro de Fernando Alonso. E depois, 2007, a gente sabe o que aconteceu. Lewis Hamilton disputou pelo título, ganhou o GP do Canadá de 2007, sua primeira vitória. Foi justamente naquela corrida que o Robert Kubica teve aquela colisão maluca. Tem até a Sauber por aí, atrás do... Calma aí. Ali... Só que perdeu a roda. É de controle remoto, daí eu tava correndo com a Sauber. Só que bateu a roda e descolou. Ela tá ali. Por aí, só que tá descolado. E aí encaixa, sai. Encaixa, sai. É. Mas vamos continuar com a história. E depois, em 2008, a gente chega naquele cenário da temporada de 2008, que o Lewis Hamilton ganhou o GP da Austrália. E o Nico Rosberg ficou na terceira posição pertinho do Lewis Hamilton. E foi bom os dois se reencontraram. E foi bom os dois se reencontraram, porque eles se conheciam lá, em meados dos 90. Conheciam desde criança, apostavam corrida por pizza. E daí os dois se abraçaram, obviamente, comemoraram juntos. E anos depois, aquela amizade ia virar uma rivalidade. E vamos falar sobre isso. Mas antes, vamos dar um resumo de 2008, obviamente. Em 2008, depois daquele GP da Austrália, muita coisa aconteceu. Por exemplo, o Nico Rosberg conseguiu outro pódio no GP de Singapura. Justamente aquele GP que teve o negócio do Nelsinho Piquet, da Renault, Singapura Gate, Hamilton supostamente ajudado. E eu já fiz um vídeo falando sobre isso. Singapura Gate, talvez vai estar no link da descrição. Ou não, também. Enfim, já fiz o vídeo. Meio que contando essa história. Praticamente no mesmo estilo que está esse vídeo. Vamos lá conferir que é bem legalzinho o vídeo. Seria muito legal se vocês assistissem, sabe? Vamos lá! E como falei, o Lewis Hamilton foi campeão em 2008, enquanto o Rosberg conseguiu lá. Não pontuou direito, mas conseguiu pelo menos um pódio no GP de Singapura. Daniel Hamilton foi campeão, né? Conseguiu o quê? Um, dois, três, quatro, cinco vitórias. Entre elas o GP da Alemanha, o GP da Inglaterra, grande corrida da Inglaterra, em Silverstone, no GP de Mônaco e no GP da China, antes do GP do Brasil, quem ficou aí na quinta posição, conseguindo pontos suficientes para ser campeão em cima de ninguém mais nem menos que o nosso querido Felipe Massa, que acabou vendo o título saindo de suas mãos naquele dia chuvoso em Interlagos. Ficou marcado para o Brasil. E daí a gente pula para anos depois, porque acho que o foco não é o Hamilton nem o Rosberg. O foco é os dois juntos. Por isso a gente já dá um grande pulo para pelo menos, vamos... Deixa eu pensar... O Nico Rosberg depois foi para a Mercedes lá em 2010 e o Hamilton continuou na McLaren. Então acho que vamos para 2012. Acho que está bom. Pode ser? Apesar que teve coisas legais que aconteceu antes. Qualquer coisa eu vou citando. Então vamos para 2012 em 3, 2, 1. Chegamos em 2012, que foi um grande prêmio... Um grande prêmio não, uma temporada bem legal da Fórmula 1, uma das melhores. Não só de todos os tempos, mas também, obviamente, como do século XXI. O que a gente tem para falar? Sebastian Vettel foi campeão, tricampeão, Ferrari pipocou de novo, acabou com o sonho do Alonso e o Lewis Hamilton estava no seu último ano da McLaren porque ele foi anunciado para ser piloto da Mercedes companheiro de Nico Rosberg e substituído do Michael Schumacher que estava fazendo aquele retorno dele nos anos 2010. Ele voltou lá para o 2011. 2012 foi a sua última temporada. Conseguiu alguns pódios pelas temporadas, se eu não me engano, e depois concluiu sua carreira de vez. E daí o Lewis Hamilton substituiu ele na Mercedes. E depois daquele grande prêmio do Brasil caótico que definiu aquela temporada, foi a última corrida do Hamilton na McLaren, que teve um abandono triste, podia ter sido uma vitória dele, justamente na casa do ídolo dele, o Ayrton Senna, mas acabou indo a vitória para o Jason Bunter. E daí o Hamilton ia ser companheiro de equipe do Nico Rosberg, que era companheiro de equipe dele lá nos kartes, como eu tinha falado. E agora os dois iam ser companheiros de equipe numa das maiores, se não a maior categoria do automobilismo mundial. E vamos falar sobre isso agora! Antes de falar, a gente também tem que falar que o Rosberg conseguiu sua primeira vitória na Fórmula 1 em 2012, que é outro fato importante de eu ter ido nessa temporada. Depois de ter conseguido pontuar absolutamente nada nas primeiras duas corridas da temporada de 2012, chegou o grande prêmio da China, e que o Rosberg correu muito bem nos treinos, fez a pole position, conseguiu manter a posição e ganhou sua primeira vitória na Fórmula 1. Depois teve o desempê regular, conseguiu alguns pódios, abandonou, e daí chegaria em 2013 sendo companheira do Lewis Hamilton. Agora a gente vai falar o que aconteceu. Em 2013 o Nico Rosberg conseguiu outras vitórias, incluindo no grande prêmio de Mônaco, conseguindo uma bela vitória e no grande prêmio da Inglaterra. Mas tem que voltar um pouquinho antes, olha só que bagunça, no grande prêmio da Malásia, que quase deu treta entre os dois. Seria a primeira intriga entre o Lewis Hamilton e o Nico Rosberg. Por quê? O que aconteceu no GP da Malásia? Como vocês sabem muito bem, o GP da Malásia, de 2013, teve aquela treta da ordem de equipe da Red Bull entre o Sebastian Vettel e o Mark Webber. Sabe quando o Mark Webber ficou falando Multi 21, Multi 21? Exatamente, foi isso aí. Só que também teve com a Mercedes, porque era para ter mantido as posições, mas o Lewis em quarto e o Rosberg em terceiro. Mas adivinha? Adivinha o que aconteceu? Obviamente que o Lewis Hamilton ultrapassou o Rosberg e também cometeu um erro de equipe. Não foi só o Sebastian Vettel, mas também foi o Lewis Hamilton. Até rimou um pouco. E o Lewis conseguiu seu primeiro pódio na equipe, conseguindo uma terceira posição. Talvez, é que a gente teria para conseguir um pódio, mas na corrida seguinte, na China, ele também conseguiu outro pódio, uma terceira posição também. Dois pódios seguidos. Mas até o Lewis admitiu que ele tinha que ter dado passagem para o Rosberg, deixado o Rosberg ficar na terceira posição. Mas enfim, foi uma primeira briga, só que depois ia vir muito mais nessa rivalidade que ia se tornar. Não tanto em 2013, mas a partir de 2014, a bomba ia estourar. E como a gente sabe, em 2013 foi dominado por Sebastian Vettel, ou seja, não teve tanta coisa. Lewis Hamilton conseguiu sim uma vitória no grande prêmio da Hungria em Budapeste, enquanto o Rosberg, como eu falei, conseguiu duas vitórias, em Mônaco e na Grã-Bretanha. apesar de conseguir mais vitórias que seu companheiro de equipe, Lewis Hamilton pontuou um pouco melhor e acabou ficando na quarta posição, enquanto o Nico Rosberg ficou na sexta posição. Ou seja, interessante, não é? Agora vamos para o grande prêmio, grande prêmio não, para a temporada de 2014, que já é 15 minutos de vídeo, eu estou enrolando muito, vamos lá. Temporagem de 2014, todo mundo chega e a Mercedes arrebenta. Mercedes começou muito bem, claro que o Nico Rosberg ganhou e o Lewis Hamilton se retirou, mas depois das outras corridas, por exemplo, na Malásia, na corrida seguinte, o Hamilton ganhou e o Rosberg ficou em segundo. Mas daí a gente chega no grande prêmio do Bahrein, que era logo a terceira corrida. E foi uma corrida sensacional em questão de disputa entre o Lewis Hamilton e o Nico Rosberg, que ficaram pau a pau toda a corrida, disputando para a liderança, com o Lewis segurando, Rosberg conseguindo uma vantagem de pneus, Savitka chega, enfim, foi uma coisa fantástica em questão da disputa entre os dois. E no final, quem levou a vitória foi o Lewis Hamilton, que conseguiu segurar até o final e conseguiu sua segunda vitória da Mercedes na temporada e sua terceira como um todo na Mercedes. E é claro que anos depois já vinha mais, mais e mais vitórias do Lewis Hamilton na equipe alemã. E o Rosberg conseguiu a segunda posição fazendo uma dobradinha com o companheiro de equipe. Apesar de todo esse momento sensacional em questão de disputa, houve uma tensão, obviamente, com um querendo a vitória do outro. Entre essas tensões, supostamente, o Hamilton descobriu que a Mercedes supostamente tinha dado um dossiê para o Nico Rosberg para entender o que o Hamilton era melhor e quais as melhores estratégias para bater o Lewis Hamilton e conseguir a vitória. O Hamilton não ficou tão feliz com isso, mas temporada que segue Lewis conseguiu ganhar as duas corridas seguintes e conseguiu quatro vitórias seguidas no início da temporada de 2014. E nesse último grande prêmio no GP da Espanha da sequência do Hamilton foi bem interessante pelo fato do Hamilton segurar o Rosberg até o fim e ter usado o mesmo esquema de motor que o Rosberg tinha usado no Bahrein que seria um esquema um pouco polêmico e que teria uma vantagem a mais comparado ao Lewis Hamilton. E o Hamilton usou esse mesmo tipo de motor esquema de motor como posso dizer e acabou levando a vitória no grande prêmio da Espanha. Depois de chegar no grande prêmio de Mônaco Hamilton parecia ser mais rápido mas quem ganhou foi o Nico Rosberg conseguindo sua segunda vitória no grande prêmio de Monte Carlo. E depois de chegar no Canadá o Rosberg fica em segundo mas o Lewis Hamilton abandona e no GP da Áustria o Nico Rosberg ganha e o Lewis Hamilton fica em segundo com o Rosberg recuperando a liderança que ele tinha até o grande prêmio da Espanha. Com esses maus resultados do Hamilton principalmente o abandono do grande prêmio do Canadá o Rosberg acabou ficando mais na frente. Até que chega o grande prêmio da Inglaterra casa do Lewis Hamilton Lewis faz uma corrida sensacional consegue arrebentar a boca do balão e acaba ganhando em casa de Mercedes. A disputa estava esquentada ainda mais no GP de Mônaco que durante as classificações os dois acabaram meio que se desentendendo um foi na volta do outro atrapalhou não sei o que e o Lewis Hamilton disse que a partir dali ele e o Rosberg não eram mais amigos ou seja apesar de terem sido amigos lá nos cards chegou na Fórmula 1 mudou com tudo completamente as coisas mudaram principalmente acho que a partir do grande prêmio de Mônaco talvez eles não tenham tipo se odiado muito mas as coisas começaram a esquentar a partir do GP de Mônaco agora vamos voltar para a análise como o Lewis Hamilton tinha ganhado em casa e o Rosberg tinha se retirado do GP da Inglaterra o Hamilton tinha uma boa vantagem e podia continuar a disputa do título ele tinha mais vitórias porém ele sofreu mais abandonos comparado ao Nico Rosberg sofreu dois e o Rosberg sofreu apenas uma e chegamos no grande prêmio da Alemanha caso do Nico Rosberg e lá o Nico arrebentou conseguiu uma bela vitória pódio e acabou terminando a primeira posição não só ganhando na casa dele como ganhando obviamente na casa da equipe dele a Mercedes enquanto o Lewis Hamilton ficou numa terceira posição e apesar dessa vitória chegamos no grande prêmio da Hungria aí no grande prêmio da Hungria tem mais uma treta acontece porque o Rosberg mandou muito bem nos treinos e o Lewis Hamilton teve vazamento de combustível e acabou largando um pouco atrás durante a corrida o Lewis Hamilton conseguiu se recuperar o Rosberg trocou de pneus e teve um momento que o Hamilton estava na frente do Rosberg e o Rosberg estava com pneus novos e daí a Mercedes pediu para o Hamilton dar passagem para o Nico Rosberg mas o Lewis falou eu não vou desacelerar eu não vou desacelerar se ele quiser passar ele passa mas eu não vou desacelerar por causa do Rosberg se ele quiser passar ele que deu um jeito de ultrapassar porque eu não vou parar dar uma desacelerada legal para ele passar essa é minha fala eu resumi a fala do Hamilton basicamente o Hamilton não queria desacelerar para o Rosberg ultrapassar que se ele quisesse ultrapassar ele que ultrapassasse o Hamilton e o Hamilton ia ficar de boa e não ia atacar depois obviamente que a Mercedes não gostou tanto disso menos o Nick Lauda que trabalhava na Mercedes o Nick Lauda acabou ficando do lado do Hamilton e disse que talvez ia fazer a mesma coisa se estivesse no lugar do inglês só que o resto da equipe principalmente Toto Wolff acabou ficando do lado do Nico Rosberg e falou que aquilo custou a vitória do alemão uma tretinha final antes da decisão do título foi no grande prêmio da Bélgica logo depois de perder a Hungria olha só acontece uma corrida e logo na outra tem treta é incrível essa rivalidade de ter o Nico Rosberg e de Lewis Hamilton falei muito rápido pareceu ele enfim durante o grande prêmio da Bélgica o Nico Rosberg acabou sendo bem criticado pelo simples falho de ter acabado de se corrigir com Lewis Hamilton e ter arruinado a corrida do inglês que acabou se retirando momentos depois enquanto o Rosberg conseguiu se recuperar e ficou na segunda posição o Rosberg foi criticado ele até falou que realmente se passou que foi mal mas teve gente principalmente um tal de Oliver Brown do Telegraph que acabou defendendo o Rosberg e criticando o Hamilton falando que tinha uma cabeça de cimento e falou para o Hamilton parar de se vitimizar a treta estava estourando até para os jornalistas que estavam decidindo de que lado ia ficar sendo que o certo é ver ficar no meio termo e falar ó esse fez tal coisa e esse fez tal coisa tá beleza que pode ter um ter errado tal mas o negócio de sempre buscar o meio termo sem treta vamos agir com calma daí depois de todas essas tretas e mais vitórias de um lado para o outro chegamos do grande prêmio de Abu Dhabi que ia decidir o título agora o grande prêmio de Abu Dhabi ia decidir aquele título de 2014 era tudo ou nada ou era o Lewis Hamilton ou o Nico Rosberg que estavam isolados do resto estava isolado do Daniel Ricardo que estava na Red Bull do Sebastião Vettel do Felipe Mas que estava na Williams do Fernando Alonso Kimi Raikkonen a disputa era entre eles dois e acabou acontecendo no final o Hamilton acabou ultrapassando o Rosberg conseguiu manter uma vantagem e o Rosberg acabou tendo um problema no RS e ao invés dele abandonar por causa desse problema que ficou lá pela 14ª posição ele decidiu pelo menos correr até o fim a corrida até quando desce e acabou correndo e ficou lá atrás na 14ª posição enquanto via sua companhia de equipe Lewis Hamilton sendo campeão mundial de Fórmula 1 em 2014 olha só essa rivalidade é 1x0 para o Lewis Hamilton claro que depois o placar ia ser outros enfim ainda tem duas temporadas pela frente para a gente falar enfim o Rosberg parabenizou Hamilton agradeceu Hamilton era campeão de 2014 a temporada de 2015 foi dominada pelos dois pilotos foi dominada pela Mercedes mas teve mais protagonistas do Lewis Hamilton que conseguiu mais vitórias apesar disso teve um episódio na rivalidade entre os dois no grande prêmio da Malásia ou melhor na classificação do grande prêmio da Malásia o que aconteceu? Rosberg estava tendo os problemas ele acabou meio que saindo da pista e acabou se metendo com o Lewis Hamilton basicamente é isso mas calma que eu vou explicar direitinho Rosberg estava meio que já abandonando as últimas voltas enquanto o Lewis Hamilton estava lá buscando a pole position o que aconteceu? quando o Hamilton foi passar o Rosberg o Rosberg acabou não se afastando e quase praticamente forçou o Lewis Hamilton a sair do circuito da linha do circuito da pista mas o Lewis Hamilton conseguiu se recuperar conseguiu fazer a pole position e largou na frente do grande prêmio da Malásia apesar disso o Lincoln Rosberg soltou umas falas na imprensa e continuava ficando tenso a relação entre os dois e acabou acontecendo muito nessa temporada também principalmente com o domínio do Hamilton enfim muita coisa aconteceu daí chegamos perto a temporada foi dominada o Lewis Hamilton conseguiu muitas vitórias obviamente daí no grande prêmio dos Estados Unidos o Lewis Hamilton foi campeão antecipadamente porque faltava o que? o GP do México do Brasil e de Abu Dhabi para encerrar a temporada mas o Hamilton depois de pontuar muito bem conseguiu manter a vitória manter o título e sair de férias um pouco mais cedo terminou a temporada mais tranquilo e teve uma imagem do GP no pódio no pós naquela sala que os pelôs ficam pós-corrida na galera do pódio que o Rosberg não estava tão feliz e ficar jogando boné com o Lewis Hamilton enfim estava um pouco tenso a relação entre os dois e o Rosberg ganhou uma revanche e acho que ele conseguiu no ano seguinte 2016 apesar de ter rota para o título o Rosberg teve uma coisa bem interessante uma curiosidade depois do GP dos Estados Unidos ele ganhou no GP do México ganhou no GP do Brasil e no GP de Abu Dhabi de 2015 até aí tudo bem só que depois ele ganhou as quatro primeiras corridas as quatro primeiras corridas da temporada de 2016 ou seja ele tem uma sequência de sete vitórias de uma temporada para a outra começou ganhando em uma e terminou ganhando no início da outra que fato interessante não é mesmo? bem o Rosberg começou muito bem a temporada de 2016 quatro vitórias seguidas e obviamente que o Hamilton queria uma reação depois de ficar pelos pódios e tal Hamilton queria a vitória e daí a gente chega no grande prêmio da Espanha de 2016 nossa senhora que corrida foi aquela o que é para ser um domínio da Mercedes naquela corrida calma aí que estou estravando está travando tudo estou ficando velho isso aqui não tem gente que está ficando mais velho que eu então não posso reclamar em 2016 no GP da Espanha aconteceu uma disputa entre os dois que acabaria meio que resumindo a treta dos dois eles acabavam levando a rivalidade deles muito a sério ao ponto de afetar a equipe porque teve a largada os dois disputaram até que depois de fazer a curva 3 tem a Shinkane depois daquela curva tem aquela retinha lá depois de fazer a curva 3 os dois acabavam meio que se forçando Rosberg meio que acabou forçando o Hamilton o Hamilton perdeu a tração e os dois bateram foram para a Brita e os dois bateram naquela naquele início do grande prêmio da Espanha na primeira volta as duas Mercedes estavam fora da corrida e deram a oportunidade para para a Red Bull acabar levando a vitória daquela corrida enfim obviamente que Hamilton jogou culpa no Rosberg e o Rosberg jogou culpa no Hamilton apesar que o Lauda que é um cara muito importante na Mercedes na Mercedes que acabou falecendo ele acabou dando sua opinião e falou que o Hamilton tinha uma parcela de culpa apesar que o Jacques Villeneuve acabou acusando o Rosberg por direção perigosa e que Lauda culpou o Hamilton o Villeneuve culpou o Rosberg de qual lado vocês estão foi o Hamilton Rosberg ou os dois como a FIA acabou decidindo a direção de prova que eles acabaram decidindo como incidente de corrida apesar que tem provas para um lado provas para o outro eu acho que foi incidente mas tudo bem vamos lá no GP de Mônaco no GP seguinte Hamilton acabou ganhando e conseguiu sua primeira vitória no campeonato de 2016 possa ter chuva em Mônaco porque já é difícil correr em Mônaco agora fica mais difícil correr na chuva é incrível que Mônaco é uma caixa de surpresas e daí o Hamilton conseguiu aquela vitória lá que ia ser do Daniel Ricardo mas o Daniel Ricardo acabou perdendo os últimos minutos depois de um pit stop pífio da Red Bull e teve pode do Sérgio Pérez também pode do Sérgio Pérez e Mônaco pode do Pérez Pérez pode parabéns Pérez vamos focar no Hamilton e no Rosberg o Hamilton conseguiu ganhar no GP de Mônaco enquanto o Rosberg ficou na sétima posição fora do pódio e na corrida seguinte no Canadá foi a mesma coisa basicamente a diferença que o Rosberg ficou na quinta conseguiu uns pontinhos a mais o Hamilton conseguiu ganhar o GP do Canadá depois conseguiu um pódio quer dizer pole position e ganhava o grande prêmio do Canadá mas no GP da Europa no Azerbaijão quem levou a melhor foi o Nico Rosberg que acabou ganhando enquanto o Deus Sermon foi ultrapassado pelo Sérgio Pérez e acabou ficando na quinta posição no GP da Europa no Azerbaijão que depois ia virar grande prêmio do Azerbaijão e agora a gente pula pra outro episódio da treta entre os dois que deixou o Tottenwolf full pistola grande prêmio da Áustria justamente a casa do Nick Lauda que é o cara que trabalha na equipe que coisa esses dois hein Hamilton e Rosberg vocês dois hein vocês conseguem no grande prêmio da Áustria o Rosberg tava liderando só que ele tava com um problema nos freios daí na última volta o Hamilton conseguiu chegar perto do Nico Rosberg principalmente depois da curva 1 e lá naquela curva 2 aquela curva que praticamente é uma reta só que torta depois de ter a curva 3 faria mais sentido se aquela curva lá fosse a 2 e aquela só fosse uma reta mas tudo bem enfim o Hamilton ia ultrapassar o Rosberg quando ia fazer a curva por fora só que o Rosberg continuou reto e acabou tendo uma colisão com os dois tirando a asa do Nico Rosberg que acabou perdendo posições e que podia ter sido uma dobradinha acabou ficando na 4ª posição o Nico Rosberg se eu não me engano calma aí 4ª posição tudo anotadinho aí enfim com essa treta o Nico Lauda acabou ficando mais do lado do Hamilton e colocou um pouco mais a culpa do Rosberg já o Toto Wolf como eu falei no início ficou furioso falou que os dois carros tinham freios marginais falou que se não fosse os dois provavelmente ia dar bem pra Mercedes ia estar todo mundo bonitinho com ponto o Toto Wolf ficou full pistola ele ficou bravo ficou bravo ficou estressado estressado oceano enfim ficou furioso acabou dando um esporro um esporro nos dois e corrida que segue a gente chega no grande prêmio da Grã-Bretanha onde o James Hamilton consegue ganhar enquanto o Nico Rosberg fica na Nico Rosberg fica na 3ª posição a dicção tá boa hein pelo amor de Deus e depois do grande prêmio da Hungria o Hamilton ganhou também ganhou na Alemanha justamente casa do Nico Rosberg e casa da Mercedes quando o Rosberg ficou na 4ª posição e ele tinha conseguido uma pole position mas acabou perdendo muita posição e daí depois do GP da Bélgica Itália e Singapura o Rosberg recuperou seus pontos perdidos e conseguiu pontuar e outra coisa que foi muito fundamental pra vantagem do Nico Rosberg foi justamente na corrida seguinte Singapura que foi o grande prêmio dos Estados Unidos grande prêmio dos Estados Unidos não grande prêmio da Malásia Estados Unidos é depois do Japão mas tudo bem no GP da Malásia o Neil e Hamilton acabou abandonando a corrida enquanto o Rosberg conseguiu uma 3ª posição ou seja Hamilton tinha 2 abandonos e o Rosberg tinha 1 os 2 tinham abandonado o GP da Espanha lá e o Hamilton tinha um abandono a mais por causa do GP da Malásia daí o Rosberg tinha isso com vantagem e conseguiu sua última vitória na temporada no grande prêmio do Japão e depois no GP dos Estados Unidos México e Brasil o Hamilton ganhou principalmente no GP do Brasil que foi uma corrida espetacular tanto na corrida em si mas pra ele também que foi a primeira vitória dele no GP do Brasil que é justamente casa do ídolo dele Ayrton Senna e o Rosberg ficou na 2ª posição Verstappen arrebentou conseguiu a 3ª colocação naquela corrida na chuva ou seja o Verstappen já fazia mágica lá naquela temporada que é a primeira dele na Red Bull que ele substituiu o Daniel Kivet o Massa era pra ser a última corrida dele ele abandonou foi a última corrida no Brasil abandonou foi aquele negócio emocionante mas depois ia estar em 2017 mas mesmo assim foi emocionante pro Felipe Massa desde que chega a gente chega na etapa final grande prêmio de Abu Dhabi era Hamilton ou Rosberg será que o Rosberg ia deixar escapar de novo o título pro Hamilton como aconteceu em 2015 e 2014 principalmente por ter sido decidido em Abu Dhabi acho que não naquele GP de Asmarina o Hamilton conseguiu a pole position e tava lagando na frente apesar que o Rosberg tinha uma vantagem de 12 pontos ou seja era muito ponto pro Hamilton conseguir ultrapassar mas não era impossível não era obviamente tinha chance pro Hamilton a corrida começou o Hamilton acabou liderando mas nas voltas finais o Hamilton acabou meio que desafiando as ordens de equipe sobre o Rosberg acabou tentando achar uma forma dos outros carros como o Verstappen e o Vettel tiver coragem de ultrapassar o Rosberg apesar disso o Rosberg ficou na segunda posição e com essa dobradinha Nico Rosberg era campeão mundial de 2016 em cima do Lewis Hamilton temporada sensacional essa pro Nico Rosberg e pro Lewis Hamilton também que correu bem obviamente que os dois se cumprimentaram e o Toto Wolff depois admitiu que ele errou a Mercedes errou em colocar ordens de equipe em um campeonato mundial onde os dois estavam decidindo era deixa os dois larga os dois é igual duas crianças que são irmãos brincar larga os dois é isso pra jogar sei lá futebol principalmente larga os dois e vê o que acontece não interfere não dá vantagem pro outro tal veja o circo pegar fogo no final o Hamilton acabou perdendo o título pro Rosberg e o Rosberg era campeão só que olha só cinco dias depois Rosberg anunciou que se aposentava da Fórmula 1 ou seja caiu fora do barco daí deixou e daí olha olha que efeito borboleta foi esse olha o efeito borboleta Rosberg saiu da Mercedes daí Mercedes achou o Valtteri Bottas pra ser companheiro do Lewis Hamilton teve vaga sobrando da Williams que ia ser do Ness Stroll e do Valtteri Bottas que o Ness Stroll ia entrar e tal mais uma vez comprando vaga pra variar mas como não tinha mais Valtteri Bottas Felipe Massa pôde voltar pra Williams e a temporada de 2016 acabou não sendo a última do Felipe Massa foi em 2017 que coisa doida hein Rosberg saiu foi uma dança de cadeiras podia ter sido maior mas tudo bem acabou se aposentando e o Hamilton acabou correndo arrebentando 2017 2018 conseguindo recordes mas sem o seu antigo rival lado a lado apesar dessa grande rivalidade que foi entre o Lewis Sérgio e o Rosberg a relação entre eles após a aposentadoria do Nico podia ter sido pior teve sim algumas farpas ou jogadas por exemplo Rosberg falando aquele cara é multicampeão mas eu ganhei desde 2016 não querendo falar nada não querendo falar nada mas eu ganhei ele enfim teve coisas mais ou menos assim mas apesar disso o Hamilton até que trouxe elogios pro Rosberg e o Rosberg também elogiou o Hamilton principalmente pelo fato de do Hamilton ter conseguido vários títulos depois e o Rosberg admitiu que o Hamilton é um grande campeão um dos maiores da história da Fórmula 1 enfim apesar de todo essa coisa bonita de elogios chega lá 2023 uma corrida que o Hamilton não me lembro qual corrida mesmo mas é uma corrida que o Hamilton podia ter tirado a vitória podia ter tirado a vitória do Verstappen depois de uma ótima classificação e adivinha quem que foi nos boxes quem que foi nos boxes da quem foi nos boxes da Mercedes jogar praga no grande prêmio do Hamilton quem que foi jogar ele mesmo o Nico Rosberg tava lá eu vendo a corrida vejo no meu grupo do Whatsapp uma foto do Nico Rosberg tirando uma foto perto da garagem da Mercedes tá aí não dá aí não dá os dois são uma figura pelo amor de Deus é uma relação de amor e ódio mas enfim provocações elogios isso que é legal da Fórmula 1 acho que até que os dois tem chance de recuperar a amizade deles se é que a amizade deles não foi recuperada já acho que eu vou encerrar o vídeo por aqui gente não tem mais o que falar penúltimo episódio da primeira temporada das rivalidades espero que tenham gostado deixa o like se inscreve no canal e obviamente que eu tenho que falar que o último episódio vai ser ninguém mais e quem menos que de um lado Alan Prost que o outro foi campeão e saiu logo se aposentou logo depois em 93 um ótimo piloto o maior piloto da França e um dos maiores da Fórmula 1 de outro lado é ele né Ayrton Senna da Silva tricampeão ídolo ídolo na Fórmula 1 no esporte uma disputa épica que vai mas que é considerado por muitas a maior rivalidade do século XX e uma das maiores da Fórmula 1 até lá gente